Numa sociedade que vive das aparências, jogar duro pela capa é a religião de vida. Por mais que se queira mudar a mentalidade, parece que as pessoas estão cada vez mais a peças, a aceitar que somos todos diferentes e todos iguais. O preconceito é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória que se baseia nos conhecimentos surgidos em determinados momentos, como se revelassem verdades sobre pessoas ou lugares determinados. Gostou-me indicar que o desconhecimento pejorativo de alguém quer diferente. Os meios de comunicação não estão em centro de asseminação dos preconceitos já solicitos e por vezes até criam novos e agudizam outros. Esta sessão de esclarecimento tem como objetivo dar a conhecer os preconceitos mais comuns, aqueles que continuam com mais força entre nós e que são mais antigos, como o racismo, o preconceito sexual ou o preconceito social. O preconceito com a aparência é dos mais praticados por todo o mundo. Vestir-se de maneira diferente do socialmente aceito dá aulas a olhares desconfiados, assim como tatuagens e outros acessórios muito ortodoxos. A maioria das empresas não emprega pessoas que ostentem tatuagens ou piercings. No entanto, alguns dos mais famosos artistas do planeta são idolaterais por essas mesmas pessoas, que exibem as suas tatuagens e estilos. E aí? Eu estou bem à hora, justo por tudo! Vamos dar uma publicação dela. Eu estou bem fria. Escuta lá, já me faz certeza na cara. Eu não me vieste. Olha lá, vamos mostrar alguma coisa que ela tem na cara. É bem feiosa! Que horror! Não dá só espalhão. Ah, tu comigo pias baixo. Não, olha lá. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa as vagas. Olha, eu sou como não quiserem. Mas se não tem nada a ver com isso. O nativismo é praticado contra imigrantes num determinado país, ao contrário de outras formas de discriminação. Esta é encorajada e mantida por alguns governos e entidades públicas, de forma a que sejam negados serviços de saúde, emprego e outros. Sim, com certeza. Sr. Miguel Delirio, seu consultório no doutor, faz favor. Olá, Batalha, eu tenho uma consulta para a minha irmã. Peço desculpa, mas a senhora é estrangeira, é certo? Sim. Neste centro não se pode atender pessoas que não tenham nacionalidade portuguesa, não assim, isso é desculpa. Mas eu tenho dinheiro, eu posso pagar o que for preciso. Só um momentinho. Nira, não dá para morrer, por favor. Um momentinho, por favor. Sim, doutora Maria. Pode chegar na receição, faz favor. Obrigada. Olá, boa tarde. O que é que se passa? Esta senhora estrangeira não pode frequentar o nosso centro clipe, pode frequentar. Nós aqui, neste estabelecimento, não atendemos pessoas estrangeiras. Porquê? São as ordens, é assim que trabalhamos. Minha irmã está quase a morrer, por favor. São as ordens, não posso fazer mais nada. Tenho muita pena, mas não posso, por favor. Sabe uma coisa? Sabe uma coisa? Se a minha irmã morrer, eu falo que eu sou deste estabelecimento, está o filho? Vamos andar. Este preconceito é mais comum do que se pensa. E tanto velhos como novos sofrem com isto. Os mais velhos são considerados ultrapassados e encerrados ao passado. Por sua vez, os mais novos são ingênuos e inexperientes. Cada vez mais praticado por empresas, um quinto dos trabalhadores já sentiu este tipo de discriminação do trabalho. Sim? Sim, sim. Muito bem, eu vou dizer. Carmelina, pode-se dirigir ao gabinete do psicólogo para a entrevista de emprego? Sim. Margarida? Está presente. Enviei. Boa tarde. Está aqui no horário que foi para a entrevista de emprego. Enviei o currículo. Enviei. O meu currículo livre eu quero pegar para a entrevista de emprego. Então vamos cá, vem. Há aqui um problema. O currículo que você mandou não tem a idade. É possível o cartão de cidadão, sabe? Claro. Está aqui. Muito bem. O humano está aqui no cartão. Diz que já tem 44 minutos. Certo. E há um pequeno problema porque esta empresa só aceita empregados com menos de 40 anos. Por isso este currículo não fica válido. Desculpe lá, mas o meu currículo está super adequado para o tempo de emprego que esta empresa pede. Mas é política da empresa. Não podemos aceitar empregados com mais de 40 anos. Desculpe lá. Isto é uma coisa inadmissível. Eu vou me informar mais sobre esta situação porque isto é mesmo inadmissível. Os modelos que a sociedade criou de beleza e atração foram os criadores deste preconceito, que é muito comum em todo o mundo. A prática corrente se encontra pessoas com excesso de peso, mas com este preconceito quase ninguém se sabe. Magros, baixos, altos e muitas outras características são alvo de discriminação. Está de tal maneira cravado na sociedade que as pessoas se discriminam a si próprias. O que é que vocês têm a ver com quem não seja grande? Nós não temos nada. Olha, o teu namorado é maior do que tudo, não basta. E de certeza que o teu corpo é maior do que tudo. Deve ser um atraso por cima. Desculpe lá, mas pequeninos estão assim voltando. Desde sempre que a heterossexualidade é considerada superior à homossexualidade. Muitas pessoas mostram afersão e hostilidade contra homossexuais e bissexuais. Os crimes de ódio contra esse grupo tornaram-se bastante comuns em algumas partes do planeta. Incluindo os Estados Unidos da América, onde cerca de mil crimes são registrados por ano contra a comunidade gay. Muitas pessoas são registrados por ano contra a comunidade gay. Muitas pessoas são registrados por ano contra o planeta. Os crimes de ódio contra o planeta. Então, mas, isso foi uma opção de vida que nós escolhemos. Vocês escolhem a vossa. Nós escolhemos estar juntas. E vocês nos preocupem com a nossa vida e nos preocupem com a vossa. as que sofrem discriminação. Os acertos são também discriminados por grupos religiosos. É também comum que a religião dominante num país tente impor os seus costumes aos seguidores de outras religiões, muitas vezes através da força, da segregação e do impedimento ou acesso a cargos públicos. Quem é ateu? Há quem não tem religião nenhuma, se calhar tem a sua própria religião. Os países onde se implantou, digamos, o catolicismo e a força, portanto, foram Espanha, Itália e em Portugal. Digamos, a maior parte da população é católica. Então, o catolicismo é catonina, cultural. Sabem disto, não é novidade. Certo? O quê, professora? Desculpe, mas discordo totalmente. Sem dúvida que a minha religião é a melhor. Todo ser humano devia seguir a minha religião, porque a minha é a mais credível. E vocês aí, ouçam-te o estou a dizer, sigam o meu exemplo. Ouviram bem? Nós vivemos um país democrático. Não temos a escolher a nossa religião. Qual direito nem direito? Vocês têm de ser pessoas inteligentes e fazer as escolhas certas. Não podem ficar ligados a essa ideia de democracia. Não nos deixe evoluir e sair da ignorância. Eu vou lutar sempre por a minha religião com garra e determinação. Mas porquê fazeias isso? Já disse, porque a minha é mais credível. É justa. É onde estão todos os caminhos que nos levam para tudo aquilo que precisamos a precisar. É a melhor. Mas o que é que se faz lá? Na minha religião faz muita coisa. Mas para que vocês compreendam o que vos quero transmitir, o lema é este. Não existe o impossível, mas a união faz a força. Sendo assim, você assistiu a uma outra escolha de mim? Não, não. Isso por agora não poderá ser. Como já deveriam ter percebido, a minha religião parece todo o respeito. E na minha religião não se tem de provar nada a ninguém. Simplesmente vocês têm de sentir e acreditar que a minha religião é a melhor. Mudem-se. Venham juntar-se a mim. Divertem-se dessa dúvida e insegurança que só vos faz mal. Vá lá, meninos. Então, vamos lá acabar a discussão. Isto é uma discussão que não vai acabar aqui, mas temos que acabar aqui na aula. Para aí vamos regressar ao nosso tema principal. Desculpe, professora, mas quando se toca a estes assuntos eu não consigo. Não consigo ficar calada. É um assunto demasiado sério e importante para ficar a mãe. O preconceito das classes sociais toma normalmente forma através dos mais ricos contra os que estão menos mal. Contudo, o oposto também acontece, com os que têm menos possas a criticarem os mais devastados, chamando-os de cenobos com muito dinheiro, mas sem moral. Um exemplo de preconceito social evidente é a Índia, em que o sistema de castas que divide as classes sociais da população provoca limitações das aspirações de vida para as castas inferiores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que se passa? Sente-se melhor? Sim, está tudo bem, não se preocupe. Se calhar é melhor deixar o mau sentido, é melhor ir ao médico. Não, 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 é preciso, não é preciso. Mas por que razo por causa é melhor? Não, já disse, não é preciso. E olha, está tudo bem, pode-se ir já embora. Eu estou bem, não se preocupe. O preconceito sexual envolve a crença de que um sexo é naturalmente superior a outro e que por norma os homens são superiores às mulheres, como tal devem ter mais poder. Isso coloca as mulheres em desvantagem em muitas áreas da sociedade. No exemplo do trabalho, em que se acredita que o homem é mais capaz, são mediadas mais oportunidades para os homens do que para as mulheres. Por outro lado, os teóativos sobre as mulheres colocam-na muitas vezes e predominantemente como responsáveis pelas tarefas caseiras. as mulheres colocam-na muitas vezes. o senhor, senhor. Bom dia, a Joana já chegou? Não, ainda não chegou. Ela está atrasada. Vou pagar o gabinete. Está bom. Um trabalho, um trabalho. Bom dia! Bom dia! E está tudo bem? Está tudo de ti consigo. Está bem! Olha, desculpem-me o atraso. É que o meu filho está a ficar com um avirose e ele vomitou-se no caminho quando eu e depois tem de levar outra vez para casa, para me dar de roupa e para me dar de roupa e para me dar de roupa até aqui é um transito que não se pode. Dá calma na editação. Falar em editação, eu vou desabafar uma coisa com vocês, mas espero que não saia daqui. O patrão tem dado umas intimidades muito estranhas para comigo. Não tem diferença com uma caixinha na perna, tem mandado a mãe dar mensagens, a mãe está chegando ao céu, tem de tomar um cafezinho. Eu nem é casado. Não acho que é, acho que sim, não sei. Mas já vai receber novos lençóis. Sim, deixa-me um bocado desconfortável. O que é tu? Estou sim. Sim, sim, entra já. Olha Joana, o senhor está até a falar contigo por causa dos relatórios. Outra vez esses relatórios. Opa! Boa sorte, boa sorte. Bom dia, a Maria disse que mandou chamar. É verdade. Ah, vai quer ver o seu relatório e tem aqui, faltam aqui contas. Então, mas eu não tinha esses dados nos dossiers, por isso é que não menti. Eu tinha esses dossiers em casa, mas se você quiser podemos ir lá almoçar e tratar dos relatórios juntos. Mas você está maluco? Pensa que eu tenho com você à escola para me tratar assim. Eu estou farta de isto, olha. Merda, porra. Ah, era para despedir a Joana, imediatamente. Mas ela é melhor desta empresa. Não interessa, eu quero a despedir. A empresa é minha e faz o que quer. Mas... Ou faz o que eu lhe digo ou então também você irá ser despedida. Não, não, está bem, está bem. Olha, está despedida. É. O senhor, doutor, mandou-lhe despedido. O quê? Eu gostei muito despedida. Como que tu despediu o santo, não é? E que eu vou fazer para tomar um cafézinho muito pouco. Está bom. Tá. Adeus. Fui às vezes. O racismo ocorre principalmente de duas formas. A primeira, e menos comum nos dias de hoje, é a atitude aberta de racismo, em que grupos específicos que fazem propaganda pública, passando a mensagem de que uma raça é inferior à sua. São atitudes comuns a grupos de supremacia branca e a alguns exemplos das suas ações que são crimes de ódio, segregação e genocídio. A segunda forma de racismo é chamada de racismo encoberto, que atua dissimuladamente sobre a forma de crença cultural de que as pessoas de certa cor ou raça são inferiores. Os próprios meios de comunicação, muitas vezes, ajudam a manter esse tipo de preconceito. É pá, já viram? É com o que a da gente estranha na Cuba. É verdade. É com o que a da gente estranha, a sério. É que tipo, a minha filha diz-me assim, ah mãe, quero ir sair, quero ir sair. E achas mesmo que eu vou deixar a minha filha nesse perigo aí com essa... E depois metem-se nas galinhas atrás dos muros para terem medo. Opa! Vem nada a te fazer na vida. Vem de outros países para fazer malas. Mas é que é mesmo. Meu Deus. Boa tarde. Boa tarde. O que desejam? Para mim é um cafezinho. É um chá de camomila? Para mim pode ser um coposado. Ok. Boa tarde. Obrigada. 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 Ai meu Deus do céu. Sério. Está grande. Ai como o tempo passa? Pô. Às vezes passa por mim e por isso. Ah. Ah lá. Boa tarde. Pode voltar para trás. Pode levar o seu cafezinho e chame o seu patrão só a favor. Sim, sim. Ai gente. Detesto mesmo eles. Que horror. Eu sou o mesmo portista. Eu também sou. Não viste que até mandei para trás. Para si. Igual. Qual foi o problema? Olha. Eu não quero que a sua empregada neste caso venha me trazer o seu café. O meu café. Como a sua mulher empregada? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não gosto de negros. Não gosto de negros e não quero que eu me venha entregar o café. Você não entendeu isso? Sou contra. Traga outra empregada. Contra. Traga outra empregada. Vai ser só a única. Olha. Olha, desculpe, mas se você não quer o café servido pela minha empregada também não vou ser a que vou servir. Há mais cafés. Epa. Pode sair. Meu Deus. Que horror. Sinceramente. Não vou poder fazer a queixa deixa o café. Vou fazer a queixa mesmo. Já já lhe é. Tchau. 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 Tchau.